Fala aí, galera! Seja bem-vindo ao canal Pró-Matemática. Eu sou o professor Thiago. E na aula de hoje, nós vamos conhecer aqui o Teorema de Tales. Bom, gente, Tales de Milito, né? Tales nasceu na cidade de Milito, é considerado um dos sete sábios da antiguidade, o primeiro matemático, se tem conhecimento aí. Diz a lenda que Tales conseguiu calcular a altura da pirâmide do Egito só com a sombra projetada da pirâmide em uma estaca de madeira, né? Tales era bravo, né? Bom, antes de começar aqui a conhecer o Teorema de Tales, se você não conhece o meu canal, não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu estou postando aulas teóricas, resolução de exercícios, provas de concurso público. Então, se você gosta de matemática ou mesmo não gosta, mas está afirma de aprender, vem comigo, vamos aprender, tá bom? Ó, e no final desse vídeo eu vou colocar uma lista de exercícios já com gabarito para você treinar o que você aprendeu aqui, tá bom? Lá na descrição do vídeo dá uma acessada, baixa a lista, tenta fazer, depois vê se você aprendeu aí. Bom, vem cá comigo aqui, vamos conhecer aqui o Teorema de Tales. Bom, o Teorema de Tales diz o seguinte, se eu tenho um feixe de retas paralelas, um feixe são várias retas paralelas, aqui eu botei só três, mas podem ser definidas as retas paralelas, e cortadas por retas transversais, elas formam segmentos, e esses segmentos são proporcionais entre C. Professor, o que são proporcionais? Uma proporção nada mais é que uma igualdade de duas razões. Professor, o que é razão mesmo? Razão é divisão. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha a razão 3 sobre 5, e eu fale que ela é igual a uma razão 9 sobre 15. Então, uma igualdade de duas razões formam segmentos proporcionais aqui na geometria, né? Então, aqui são dois valores, quatro valores proporcionais. Deixa eu apagar aqui. Vem cá comigo, ó. Você entende aqui comigo que essas retas transversais formaram o segmento AB, BC, DE e F. Esses segmentos são proporcionais entre si. A gente diz que, se eu pegar a medida do segmento AB e dividir pela medida do segmento BC, isso vai ser igual a pegar a medida do segmento DE e dividir pela medida do segmento EF. Aqui, ó. AB está para BC, assim como DE está para F. Eu botei até uma outra, fazendo uma outra direção. Quer ver, ó? AB está para DE, ó. AB para DE. Assim como BC para EF. Também são proporcionais, tá bom, gente? Eu posso usar ou assim ou assim. Posso usar de outra forma, quer ver, ó. Eu posso pegar, por exemplo, daqui de baixo, ó. BC para AB. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa lá do lado esquerdo, ó. EF, DE. O que eu não posso fazer é o seguinte, ó. Fiz AB para BC, ou seja, aqui de cima para aqui de baixo. E faço aqui de baixo para aqui de cima. Aí eu não posso. Eu tenho que manter sempre a mesma ordem. Se você mantiver a mesma ordem, vai dar tudo certo. Mas usando esse, esse, o outro, mantendo a mesma ordem, dá tudo certo. Beleza? Bom, agora vamos colocar em prática isso. Vamos ver na forma de exercício aqui como é que isso pode aparecer na sua vida aí. Na sua prova, né? Principalmente. Beleza? Vem cá, acompanha aqui comigo, ó. Bom, eu separei três exemplos aqui para a gente poder resolver, né? Cada um possui um nível de dificuldade aqui. Considere que R é paralela a S, que é paralela a T. Determine X, né? A gente tem que entender que são retas paralelas. Por isso que eu coloquei que são paralelas aqui. Eu tenho aqui essas quatro medidas, né? As 3, X, 6 e 8. Eu quero descobrir o valor desse X aqui. Vou usar uma das propriedades, né? A B está para B C, ou seja, 3 está para X, assim como 6 está para 18. 6 está para 18. Bom, eu tenho aqui uma igualdade de duas razões. Eu posso usar a propriedade fundamental da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A gente conhece como o famoso multiplicar cruzado, ok? Então, 3 vezes X é igual a 3 vezes 18. Olha que delícia aqui, ó. Esse 3 está multiplicando X, esse 3 está multiplicando 18, né? Ele vai passar para lá dividindo. Logo, X é igual a 3 que multiplica o 18 dividido por 3. Ué, professor, mas eu não tinha que ter multiplicado 18 por 3 e depois dividido por 3? Você até podia fazer isso, mas a gente vai pensar o seguinte, gente, ó. Se eu vou multiplicar o 18 por 3 e depois dividir por 3, por que não dividir o 3 por 3 e já achar o X sendo igual a 18? Ah, professor, eu posso fazer isso? É claro que você pode, não tem problema nenhum. Então, pensa aqui comigo, ó. Eu vou pegar o 3, vou multiplicar pelo 18 e depois eu vou dividir por 3, eu logo divido o 3 pelo 3 e acho o 18 muito mais tranquilo. Vê lá se você não achou mais fácil assim. Acredito que sim, né? Ó, segundo exemplo aqui, ó. Retas paralelas, passou duas transversais. E, professor, agora foi um pouquinho mais difícil. Calma, não fique preocupado, não. Vamos usar a mesma ideia aqui, ó. Ó, vou fazer de azulzinho aqui, ó. 2X mais 2 está para 8. Concorda comigo? Assim como 4X menos 12 está para 12. Tranquilo a proporção ali? Beleza, né? Agora vamos usar o famoso por multiplicar por usado. Esse com esse e esse com esse, perfeito? Agora fica só a tempo. Esse 8 aqui, ele vai multiplicar esses dois. E esse 12 vai multiplicar esses dois. Tá ok? Você pode fazer até direto, mas eu vou armar a continha aqui. Olha como é que vai ficar. O 12 multiplicando 2X mais 2, sendo igual a 8 multiplicando 4X menos 12. Perfeitinho? Então, aqui vai rolar a propriedade distributiva. Eu vou distribuir aqui, distribuir aqui. 12 vezes 2X vão dar 24X. 12 vezes 2, 24. É igual a 8 vezes 4X, são 32X. E 8 vezes 12 vai dar... Ops. 8 vezes 12 vai dar 80, 96, né? 96. Tranquilão? Agora, letras para um lado e números para o outro. Vamos pensar no seguinte aqui? Olha só, para não dar ruim aqui. Eu posso pegar esse 24 e jogar para cá e o 96 e jogar para cá. Se eu fizer isso, vai dar tudo positivo, né? Professor, eu posso pegar o 32 e jogar para cá e o 24 para lá? Pode também, não tem problema nenhum. Então, é X para um lado e quem não tem X para o outro. Não importa para que lado você vai colocar. Eu vou botar esse 24 lá para o outro lado para virar tudo positivo, beleza? Olha como é que vai ficar. Esse 24 aqui vai ficar aqui. Esse 96 vem com mais. Vai ser igual a 32X e menos 24. Beleza? Lembra que igualdade não tem ordem, tá? Tanto faz estar desse lado ou desse lado. A igualdade é a mesma coisa. 24 mais 96, aqui vai dar 120. Então, aqui deu 120. Sendo igual a 32 menos 24. 32 menos 24 é igual a 8. X. Logo, esse 8 vai dividir com 120. Então, a gente diz que X é igual a 120 dividido para 8. Tranquilo aqui? 120 dividido para 8. Vamos arrumar... Vamos fazer aqui no cantinho, né? Ó, 120 dividido para 8. Ó, baixei o 12. Vai dar 1. Sobra 4. Baixo o 0 aqui. 40 vai dar 5. Então, esse aqui deu 15. E acabou a conta. X é igual a 15. Muito tranquilo aqui, deu para entender? Ficou bem apertadinho aqui, mas acredito que deu para entender. Beleza? Ok? Bom, a próxima. Eu vou apagar aqui bem rapidão. Porque eu vou precisar desse espaço aqui para fazer a última conta. que coisa você volta o vídeo aqui, que a continha vai estar ali. Rapidão. Bom, espaço apagado aí. Vamos fazer a número 3, tá? Lembrando que a conta está aqui. É só você botar o vídeo lá. Ó, a número 3, eu botei já um pouquinho diferente. Por quê, professor? Eu cruzei as duas retas aqui. Acabaram que, ao invés de elas ficarem abertas, elas ficaram cruzadas. Não tem problema. É só você prestar atenção. Olha só. Essa retinha... Deixa eu pegar a minha régua aqui. Vou pintar de vermelhinho aqui, ó. Só para você enxergar. Essa reta aqui, que eu vou pintar de vermelho. Você consegue enxergar que nessa reta está o 2x mais 2 e o 5x menos 1? Está nessa reta aqui. Ou seja, se eu abrir essa reta para cá, o que vai acontecer? O desenho vai ficar mais ou menos assim, ó. O 2x mais 2 vai ficar aqui e o 5x menos 1 vai ficar aqui. E aí, se eu pegar essa reta de azul e abrir para cá, o desenho vai ficar mais ou menos assim. Lembrando que eu estou fazendo um rascudo aqui, tá, gente? 4 e 7. Então, isso aqui, na verdade, é isso aqui. Pegando essa reta e abrindo aqui, ó. Essa vermelha trazendo para cá e essa azul trazendo para lá. Ou seja, eu vou fazer 4 para 7 e 2x mais 2 para 5x menos 1. Tranquilo? Belezinha? Vamos lá. Vamos apagar de novo aqui porque estou sem espaço. Depois é só você voltar no vídeo lá. Vai estar lá direitinho. Então, vamos lá. Olha o que eu vou fazer, ó. 4 está para 7. Assim como 2x mais 2 está para 5x menos 1. Pô, meu senhor, mas não precisava nem abrir que eu consigo perceber isso aqui direto. Assim. Beleza? Se você consegue perceber, maravilha. Vamos lá. Cruzei aqui. Multipliquei cruzado. Mesma coisinha lá. O 4 vai multiplicar isso tudo e o 7 vai multiplicar isso tudo. Beleza? Cuidado lá, hein? Ó, o 4 vai multiplicar o 5x menos 1, sendo igual ao 7, que vai multiplicar o 2x mais 2. Usando a propriedade distributiva, vamos distribuir essa continha. 4 vezes 5x, 20x. 4 vezes menos 1, menos 4. 7 vezes 2x, 14x. E 7 vezes 2, 14. Agora, letras para um lado e números para o outro. Vou trazer esse 14 para cá e esse 4 para lá. Lembrando que se eu trouxer o 14 para lá e o 4 para lá, vira tudo positivo e a conta fica mais tranquila para eu fazer. Então, 20x menos 14x é igual a 14. Era menos, passa como mais. Beleza? Ó, 20 menos 14 é igual a 6, sendo igual a 14 mais 4, vai dar 18. Logo, a gente tem que x é igual a 18, dividido por 6, que é igual a 3. Esse é o valor de x. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, essa é a aula que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Se gostou, curte lá a aula. Beleza? Se não entendeu alguma coisa, coloca lá no comentário. Valeu, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.